O que é o movimento do corpo? 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 O movimento do movimento? O movimento do movimento? O 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 movimento? Tá? Continuando. Eu vou trazer a parte aqui, né? Sabe? A parte de chancel. Então, eu vou começar com o velho. Já com a altura de um peso. Esse é ele. Esse chancel, eu segui o meu peso na direita. Pra ter o seu velho aqui no mercado. Mas eu não vou fazer o seu peso. Eu troco só na hora do leque. Certo? Também adiantamos querer comer o passo aqui e cair no chão. Então, vamos lá da parte de chancel. Eu terminei aqui. Aperta a perna direita mais em cima. Sete. Outro. Vai, cara. Certo. Então, eu vou dobrar o joelho aqui com o meio. É muito importante, tá? Isso ajuda a gente a saber a nossa cabeça. Se eu não toque a gente, por favor. Certo? Então, vamos fazer a sequência inteira. Diva, nerd. Sete. Go! E aí E aí Agora o desafio é acelerar essa sequência. Então vamos para a sequência inteira. Sete. Um. Combinado? Bom, agora vamos para o segundo exercício. Vamos continuar o desleco e o dedo cheio. O que eu vou acrescentar agora é o rom, que é o nosso curinho. Parece, ah, eu não sou um vinho. Gente, não. Então a gente tem que parar para pensar onde está o peso do meu corpo nessa hora. Então a gente vai começar. Mais um pouco, veste, volto, uma direita em branco. Vamos lá, se você for, tranquilo, certo? Vamos pensar. Onde está o direito na direita e salta. Vamos lá. Vou começar com o direito. Veste, volto. E aí o que eu quero fazer? Volto, veste, veste. Vamos de novo. Sete, veste, volto. Só para o direito do pé. Tá? Mais uma vez. Sete, veste, veste, volto. Só para o direito do pé. E já libera o meu direito para continuar. Nessa paratinha, eu vou tampar a ordem do meu corpo. Vou continuar o movimento do rock. Só para em vez de fazer o rock, eu tenho que fazer o contrário. Just pull the rock step. Tá? Então, eu vou me analisar em cima. Então, eu tenho que fazer o pé, outra, 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 outra. Um vem lá em cima e o outro vem lá em baixo. Então, eu tenho que dar atenção aonde está a corpia do meu corpo. Então, vamos juntar os dois. Sete, volto. E aí, para finalizar a sequência, eu refiro a primeira parte. E na segunda, eu tiro, eu coloco o pé e coloco o pé no pé. Então, a segunda parte fica assim. E na segunda parte, para poder começar a mão esquerda. Então, vamos para o nosso segundo exercício, bem divertido. Vou começar com a minha direita, certo? Então, meu peso está na esquerda. Vou fazer o flex. Troquei de peso. Aí sim, eu faço o meu ovo. Porque se eu fizer esse ovo tentar fazer junto com o flex, Eu não sei nem o que vai aparecer, mas se eu faço certo, não vai ser, tá? Porque tem gente que faz o joga. Faz o negócio manter. Não. Primeiro eu transito o peso e depois eu salto, tá? Então, vamos lá. Sente o pé. Volta. Daqui, já estou com a minha banhinha esquerda para cima. O peso continua na direita. Então, eu vou fazer o golpe mais uma vez. E aí, eu faço o meu shampoo. E só transfiro no peso, não que se quer. Tá? Porque o shampoo não vai ser aqui. Tá? Isso. Não é shampoo. Então, eu faço os dois. São três solos. Então, vamos bem devagar a sequência inteira. Sete. Alô. E agora você vai conseguir pausar o vídeo. Apesar de voltar. Técnico? E se descrever. E se descrever. Bom, o modal do valor do líquido é que agora você vai conseguir pausar o vídeo. Apesar de voltar. E quantas vezes você quiser Caso tenha dúvida Entre em contato com o telefone Para tirar a dúvida de todos vocês Eu quero agradecer A Prefeitura com esse projeto incrível Que a gente pode Aprender com professores incríveis Que tem aqui na cidade De uma forma assim como isso Nessa pandemia A gente precisa muito da cultura E eu acho que é a Prefeitura Produzir um trabalho incrível Então muito obrigada por assistir A gente precisa de depósito